Olá, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de cálculos de limites. O primeiro exemplo que nós vamos fazer é esse x²-4 sobre x-2 com x tendendo a 2. Nós vamos calcular esse limite de duas formas. Nós vamos calcular através de simplificação e nós também vamos usar o teorema de L'Hôpital, que é possível numa situação como essa. Bom, a primeira verificação que nós fazemos tradicionalmente no cálculo de limites é substituir o valor para verificar se essa função aceita esse ponto e quem sabe nós já podemos ter aí o valor do limite, verificar se já existe. Colocando 2 no lugar do x, o que nós temos? 2², 4, menos 4, zero. E no denominador, 2 menos 2, zero. 0 sobre 0 é uma indeterminação, ou seja, não é substituindo que nós vamos obter o valor desse limite. Então, a primeira coisa que poderia ser feita numa situação como essa é verificar se há algum tipo de fatoração, algo que eu pudesse fazer para simplificar essa expressão. Bem, no numerador eu tenho x² menos 4. O x² menos 4 é o quadrado da diferença, então ele pode ser escrito pelo produto, né? do x menos 2 vezes x mais 2. Então, eu vou reescrever esse limite já colocando essa sentença na forma fatorada. No denominador, não tem muito o que fazer aqui, o denominador já está escrito na forma x menos 2, o que é ótimo porque a gente já verifica no ato uma simplificação. Ou seja, basta agora nós calcularmos o limite de x mais 2 com x tendendo a 2, que é 4. Essa é uma forma de calcular. Nós vamos agora usar o teorema de L'Hôpital. Como a gente viu que substituindo 2 na função dá uma determinação do tipo 0 sobre 0, nós sabemos que é possível utilizar o L'Hôpital, que é nesse tipo de situação que o L'Hôpital é uma ferramenta útil e possível. Bem, como que utiliza o teorema de L'Hôpital? Nós vamos reescrever esse limite, só que agora com as funções, tanto a do numerador quanto o denominador, derivadas separadamente. Então, eu vou reescrever aqui. A derivada de x² menos 4 é 2x, e a derivada de x menos 2 é 1. Agora a gente calcula novamente o limite já com as funções derivadas, que é 4 também. Agora nós vamos fazer mais um exemplo que utiliza a técnica de racionalização. Nós vamos calcular o limite da seguinte função, x sobre raiz de x, com x tendendo a 0. Bom, a primeira coisa que a gente sempre verifica no limite é se a função realmente aceita o ponto. Nesse caso, se eu colocar 0 no lugar do x, eu vou ter 0 sobre 0. E é uma indeterminação, então não é possível. Como eu tenho uma raiz aqui no denominador, uma saída que eu posso utilizar é a racionalização dessa função, a racionalização dessa expressão. Como é feita a racionalização em um caso como esse? Nós vamos multiplicar a fração por raiz de x sobre raiz de x, que é igual a 1. Multiplicando x vezes raiz de x, fica x raiz de x. Multiplicando raiz de x por raiz de x, fica raiz de x ao quadrado, que é x. Então aqui nós temos uma simplificação. Então eu posso reescrever esse limite e dizer que esse limite equivale ao limite de raiz de x. Que no caso, limite de raiz de x com x tendendo a 0 é raiz de 0, nós podemos dizer, que tende a 0. Nós vamos fazer um exemplo agora de cálculo de limites com x tendendo a infinito. O exemplo é o seguinte. Limite de 6x ao cubo menos 3x sobre 2x ao cubo mais 2x ao quadrado, com x tendendo a infinito. Nesses casos, onde nós estamos trabalhando com expressões polynomiais, tanto no numerador quanto no denominador, e x tendendo a infinito, uma observação que você vai fazer é sempre dos termos de maior grau. Aqui quem manda, quem determina o resultado dessa operação, são os termos de maior grau. Você pode esquecer os outros valores e calcular simplesmente. O limite com x tendendo a infinito de 6x ao cubo sobre 2x ao cubo é 6 sobre 2, que é 3. Por que eu posso afirmar que o limite com x tendendo a infinito dessa expressão é 3? Porque tem um tipo de simplificação que nós podemos fazer nesses casos, que é a seguinte. Nós dividimos todos os termos, tanto do numerador quanto do denominador, pelo termo de maior grau, que nesse caso é x ao cubo. Então, nós vamos reescrever a expressão da seguinte forma. 6x ao cubo sobre x ao cubo menos 3x sobre x ao cubo sobre 2x ao cubo mais 2x ao quadrado sobre x ao cubo. E não vamos esquecer que nós estamos fazendo o limite com x tendendo a infinito. Aqui você tem uma gama de simplificações que é a seguinte. 6x ao cubo sobre x ao cubo nós temos 6, 3x sobre x ao cubo dá 3 sobre x ao quadrado, 2x ao cubo sobre x ao cubo dá 2 e 2x ao quadrado sobre x ao cubo fica 2 sobre x. Vamos escrever esse limite. Nós escrevamos aqui 6 sobre 3 sobre x ao quadrado sobre 2 mais 2 sobre x, limite disso com x tendendo a infinito. É importante observar que os termos de grau menor, todos eles vão zerar, porque quando eu faço aqui x tendendo a infinito de 3 sobre x ao quadrado é 0. x tendendo a infinito de 2 sobre x a gente sabe que tende a 0. E o que sobra? Sobra somente o 6 sobre 2, que é o limite de constante. Nesse caso, nós podemos afirmar que o limite dessa expressão com x tendendo a infinito é 6 sobre 2 e é igual a 3. E esses são alguns exemplos de cálculos de limite.